Superbancada do Arena Brasil. Estamos aqui com o Tiago Melo, repórter da casa e que entende de futebol. Evair, ídolo Evair, bicampeão paulista, bicampeão brasileiro, jogou pela seleção brasileira em várias partidas. Uma infinidade de títulos no futebol nacional e internacional, compondo a nossa superbancada. Disseu Andrade, humorista de piripiri também que entende de seleção brasileira. Quem não lembra de Disseu Andrade? Dídimo de Castro, homem das cinco copas e Severino Gomes de Oliveira Filho. O assunto agora é o hexacampeonato do Brasil. Vocês acreditam no hexacampeonato? Eu vou começar pelo Dídimo de Castro. Bom, tudo que a gente faz na vida tem que acreditar, não é? Se entrar já achando que não vai dar certo, acaba não dando o mesmo. Agora há uma diferença muito grande entre acreditar e ir para a realidade. Da mesma maneira que o Brasil tem time, tem futebol, tem bons jogadores para ser campeão, Espanha também tem, Alemanha, Argentina, Itália, que sempre está chegando nas copas, a Holanda, que ainda não ganhou o título, mas chegou em três finais de Copa do Mundo. Então, temos que acreditar, mas temos que jogar muita bola. Disseu Andrade, o Brasil está com a bola redonda para ganhar a Copa de 2014? Olha, boa tarde. Eu acredito sim que o Brasil ganha. E não acho que vai ser tão difícil assim, não. Eu sou muito otimista, não é? Mas quando eu comecei em 93 a dizer que o Brasil ia ganhar a Copa de 94, pouca gente acreditava, não é? E chegou em 94, eu continuei acreditando, falando com o personagem que o Dr. Jesus Filho criou aí, que eu interpretei, o Zé Bandeira, mas que era também a minha opinião na época. E eu falei isso em alto e bom som, muita gente disse que não ia ganhar, e ganhou. E é porque ganhou com poucos gols, porque o Evair não estava lá, viu? Que jogou alguns jogos das eliminatórias. Se estivesse lá, não tinha sido só de 1x0, 2x1, não. Tinha sido com muito mais gols. Você é um puxa-saco do Evair, sabe por quê? Porque você é palmeirense. É verdade. Sou 4 de julho, mas com certeza palmeirense também. Agora, Tiago, a conquista do hexacampeonato em 2014 começou com a conquista da Copa das Confederações? Na minha opinião, sim, Evers. Acho que o Brasil apresentou um bom futebol, especialmente na final. Me preocupa bastante o fator extracampo, as circunstâncias que circundam a seleção brasileira. Mas eu acredito muito no Luiz Felipe Scolari. Ele não se deixa influenciar por essa situação. Tem o grupo na mão, sabe o que fazer, tem boas peças. O jogo se encaixou e, na minha opinião, a gente tem tudo para vencer. Severino Filho Buim, agora vamos usar o retrospecto. Os números favorecem ao Brasil? Olha, Eberti, a verdade é que os números são muito bons para o Brasil. Favorecem, de uma certa forma, a questão do Brasil ser uma grande seleção que tem uma história preciosíssima em Copa do Mundo. Mas eu estou com o Dismo. Eu acho que, assim como o Brasil é um dos favoritos, você não pode esquecer as outras seleções, até porque toda seleção que foi campeã do mundo tem um pouco de favoritismo nessa história. Evair, artilheiro nato, homem de presença na área, goleador, cabeceador. O que é que você acha? O Brasil ganha na Copa de 2014? Boa tarde. É muito difícil. Eu acho que vai encontrar muita dificuldade. O Brasil bateu a Espanha na Copa das Confederações. Isso deu uma moral, deu uma moral. Foi um momento diferente do próprio Brasil. Parecia que estava começando uma campanha diferente, que o Brasil todo queria mudar. E a seleção brasileira pegou aquele fio da miada ali, levou para dentro de campo, fez com que crescesse. É um momento importante. Precisa resgatar isso. Se no Mundial a Comissão Técnica conseguir fazer com que esse espírito volte, com certeza o Brasil tem condições. Não será fácil, mas tem condições. Eu quero deixar agora os nossos craques à vontade. Porque o Evair é a atração da super bancada, nessa primeira edição da super bancada. Eu vou logo fazer a primeira pergunta então para o Evair, Ebert e colegas. Evair, você acredita que o Fred, por exemplo, vem sendo recuperado e tal, e foi um jogador titular da seleção na Copa das Confederações. Você acha que ele pode chegar na Copa do Mundo em condições 100% de desenvolver seu potencial e ajudar a seleção a conquistar o título? O Fred me parece ser um homem de confiança. Ele já está há muito tempo parado, está se preparando para isso. Ele praticamente, os últimos dois, três meses do brasileiro, ele não jogou. Então, simplesmente para se preparar para esse Mundial. Então, acredito que nós não temos muitas opções. Homens de área, se você for buscar, teríamos Leandro Damião. A gente esperava um pouco mais do Pato. Hoje em dia, o Fred é o jogador que mais se aproxima daquilo que o treinador gosta de jogar. Então, é o único homem que a gente pode esperar alguma coisa. E a gente espera que ele esteja em forma para poder... É uma responsabilidade muito grande. O Brasil ganhou Mundiais tendo os seus maiores jogadores como centroavante. O Ronaldo, o Romário foram os que ganhou Mundiais. E é uma responsabilidade grande para ele. Dígimo. Ô, Evair, essa situação do Brasil jogar em casa, no nosso país, torcida querendo a vitória, acreditando mais do que nunca na vitória, como isso pode influenciar o rendimento do jogador? Até você que já teve essa experiência no Palmeiras. O Palmeiras ficou um tempão sem ganhar título, né? Aí formou um grande time, foi campeão brasileiro, campeão paulista. E era uma pressão muito forte. E em relação à seleção brasileira? Acredito que essa pressão possa atrapalhar também. É preciso, psicologicamente, estar muito bem preparado. São jogadores acostumados a jogar fora do Brasil, com muita pressão em cima, tendo que vencer sempre. Então, acredito que seja um grupo que, nesse sentido, vai estar preparado. Porque o Brasil tem bons jogadores e que sabe que a responsabilidade é muito grande e que, no decorrer do campeonato, vai ganhar confiança. E a gente espera que esse torcedor saiba apoiá-lo. Palmeirense de Seu Andrade. O Filipão, que levou o Palmeiras à conquista também, o Filipão falou que não tem segundo lugar. Ele falou, ele garantiu que a Copa do Brasil tem que ganhar. Eu acredito. No tempo que começou a Copa das Confederações, eu vi muitos colegas jornalistas falando que, quando chegasse contra a Espanha, ia perder. E ganhou, e ganhou bonito. Então, eu acredito, sim, que tem grandes jogadores. Acredito na recuperação do Fred, que o Fred é superimportante para essa seleção. E o Neymar, que faz a diferença realmente. O Neymar faz a diferença. Ele tem o que o Filipão disse, que o Bernardo tem alegria nas pernas. Ele tem alegria no corpo todo, rapaz. O homem daquele faz a diferença com toda certeza. Vai fazer gol demais, mas é muito mesmo. Uma pergunta que não me deixa calar para o Evair. Se fosse para você optar, você escolheria quem? Para ser titular do Brasil. Ou o Adriano ou o Fred? Se o Adriano estivesse em forma, voando, fisicamente e tecnicamente? Eu levaria os dois. Eu levaria os dois. Mas, escalar o Adriano em uma situação como essa, precisa de ver como é que ele se sentia, iria no grupo, sendo reserva. Tem tudo isso também. Então, você precisa levar tudo em consideração. E a comissão técnica, quando vai convocar alguém, ele leva tudo isso em consideração. Então, escalaria o Fred, para não ficar em cima do muro. Bom, agradeço a presença de vocês na nossa primeira super bancada Buim Didimo, de seu Evair e o Tiago Melo.